O pequeno Jorge, que já teve alta do hospital chegou em sua casa e já foi conhecendo seu irmão canino pirata, cachorrinho que João Gomes deu para a Rimirelli no começo do relacionamento. O cantor mostrou o momento nas redes sociais e encantou os seguidores com a cena. E parece que o cãozinho realmente gostou do menininho, pois não sai de perto de Jorge. Mãe, essa é do hospital, peraí. Aqui Jorge dormindo e ele está ali também, como se eu dissesse, não vou sair de perto.